Fazendo o trabalho de prevenção, a Secretaria de Infraestrutura do município já iniciou os trabalhos de prevenção ao período chuvoso em córregos da cidade de Balsas. Exatamente, a Secretaria de Infraestrutura já começamos avançando tendo a previsibilidade das chuvas ocorrerem já no final do mês então a gente já começou a fazer a limpeza dos bairros, dos córregos como tem no bairro São Félix, tem na Bacaba, no Catumbi e nós já começamos a fazer isso aí, já preventivamente já prevendo a questão das chuvas no final do mês. A defesa civil do município também já foi acionada para realizar os trabalhos de prevenção em caso seja necessário a intervenção no período das chuvas. A gente já fazendo essa previsão, a gente já acionou também a defesa civil caso venha acontecer qualquer danos como outras vezes já aconteceram já está tudo preparado, tanto a Prefeitura com a Secretaria e a Defesa Civil justamente já para que não ocorra certos problemas.